Então pessoal, mais um vídeo para vocês pessoal, esse vídeo que eu vou apresentar para vocês foi numa missa em Canindé no Ceará, um petista pede o pessoal da missa para ir, uma manifestação para a Lula, vejam o que aconteceu, então pessoal, é isso daí o desespero da esquerda começa mais ou menos por aí, o Ceará, um estado nordestino onde o santo tinha a maioria, o pessoal não aguenta mais o PT, o pessoal não aguenta mais a esquerda, para muitos que não sabem, o Ceará, o governador Camilo Santana é petista então ninguém aguenta mais o PT, veja e assista o vídeo até o final, se gostar do vídeo se inscreva, compartilhe o vídeo, valeu pessoal, até o próximo vídeo Bolsonaro 2022 Eu sono totalmente, é... Será um danno de Bende, será um danno de Bende, é... Será um danno de Bende,塚elador, Ceará Eu queria convocar todos vocês, a um da noite Aionar de Bende pra se participar da manifestação Lula doíto Boom! Tim! Boa lá... Aplausos